A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 As folhas e flores podem ser comidas cruas ou dá pra fazer vinho de dente de leão com alas. Eu não sei você, mas eu tô precisando de uma bebida. Acho que todo mundo aqui tá precisando dar uma animada. Fiquem com algumas músicas pra animar essa tarde. Fiquem com algumas músicas. 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 O que é que está acontecendo? Quero guardas vigiando agora mesmo! Um agente da divisa... Interessante... Lodge... ... 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 Foda-se a divisa! Não dá pra acertar ele daqui! Preciso de outro pente! Tô sem bala! Eu te cubro! Ah, tô te vi... Merda, ele morreu! Não dá pra acertar ele! Não dá pra acertar ele! Não dá pra acertar ele! Ah! Não dá pra acertar ele! 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 Trocando de posição! Te protegendo! Vem ali! Começa a atirar! Presente, eu posso morro! Vá fora daí! Caricador! Agora! Antes de que eu vou de novo! Essa é presente pra você! Pegamos todos eles! Tá todo mundo bem? Estão conseguindo! Vamos lá! Deixe-me! Um bivinho que aconteceu! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?